Essa é a camisa mais bonita. Pra mim é a camisa mais bonita que eu vi um designer fazer como proposta do que seria a camisa do centenário do Atlético. Agora tem um ponto importante. A camisa não é rubro-negra, né? E como muita gente reagiu mal com a camisa azul, e eu não gostei, eu não gostei, achei a ideia muito ruim. Eu acho que a camisa dourada, a camisa vermelha, a camisa preta e dourada, pra mim, ela é muito bonita. Mas, eu acho que não condiz com o que é o Atlético, eu acho que não condiz com o que é o centenário do Atlético. E acho que, se for a camisa principal, eu não vou gostar. Certo? Se for a camisa principal do Atlético, uma preta e dourada, eu não vou gostar, por quê? Porque no centenário do clube você tem que celebrar a história. E a história do Atlético é rubro-negra. A história do Atlético é vermelho e preto, não é dourada e preto. Então, pra mim, porque ela é muito bonita, eu dou um sete. Mas é que já dá pra ver que é uma comemorativa. Tudo bem. Tem o zilinho ali, né? É uma, sei lá, uma terceira edição, né? Mas, assim, a camisa azul, você gostou da camisa azul? Vocês gostaram? Você que tem aí no chat, gostou da camisa azul? Eu gostei mais no projeto. A execução ficou ruim. Não, então, exatamente. É o que eu falo. A execução dessa camisa tá maravilhosa, tá sensacional. Mas não foge muito do que é o Atlético, cara. Mas a gente não tá avaliando se a camisa é a um, a dois ou a três. A gente tá avaliando só a camisa. Eu tô falando que foge do que é o Atlético, cara. Só que, assim, muito bonita a camisa. Gostava da laranja, da sul-americana? Eu não gostava. Pô, eu gostava. A laranjinha? Ah, quando os caras lançaram a camisa laranja, você foi um show da hora, assim. Não, eu xinguei bastante. Eu xinguei muito no Twitter. Quando eu vi a laranja, pessoalmente, eu gostei. Quando eu vi a laranja, pessoalmente, eu gostei. Ah, não. Eu sou meio resistente, assim, a essa parada. Eu acho que, principalmente, comemorando um centenário, o Atlético tem que ser rubro-negro, cara. Em sua totalidade, praticamente. Mas a gente não tá falando que não vai ser rubro-negro. Não, também não. Tá claramente mostrando que é uma... Uma comemorativa, sim. Que é uma comemorativa. Então, ó... Eu achei a camisa bonita. Eu não vou mentir aqui. Eu tô falando... Pô, a camisa é linda. E pra mim é, como eu falei, é mais bonita das que a gente vai ver aqui. Só que foge do ideia, cara. Foge do que é o Atlético. Pô, o Atlético é rubro-negro. As camisas todas têm que ser rubro-negro. Então, dá tua nota. Dá tua nota. É... Oito. Melhorou. Oito pela beleza. Ele falou sete ali no início. Oito pela beleza. Eu acho que ele leu os comentários aqui, a galera, né? Dando aquela malhada, xingando até... Não, pô, mas... Dá pra entender, não é não? Pô, ele terminou com oito. Dá pra entender? Nota. Cara, eu vou... Ó, o cavalo rampante concorda comigo, tá? Só pra... Essa live não tá séria mesmo, cara. Essa live não tá séria. Vou deixar... Vou deixar um... Deixar uma opinião aqui. O cavalo rampante concorda comigo. Vou deixar até uma informação aqui pra vocês, tá? Não, e ele fala isso com orgulho absurdo, tá? Tipo, como se não, pô, o grande historiador aqui concorda comigo. Vou deixar... Grande, tipo... Pô, o Dior concorda comigo aqui. Não, o cavalo rampante, cara. Vou deixar uma informação aqui pra vocês, cara. Isso pode até ter errado porque foge da minha alçada. Mas conversando aí com algumas pessoas do ramo do design, é um pouco impossível você colocar dourado num tecido, assim. Não existe uma cor dourado que não fique meio ruim no tecido. Não fique marrom, não fique amarelo. Então, as camisas douradas sofrem decimal, tá ligado? Dependendo muito do material que vai ser utilizado. Então, é algo pra ficar esperto nessas ideias aí de camisas douradas. Tá bom, tua nota tá válida. Tá bom, tua nota 8 tá válida. Juliano Fusca. Cara, essa eu vou de 9,5. Essa eu realmente iria a loja dormir lá, fazer plantão, mandar mensagem lá pro Gilberto, lá o gerente. A cara reserva uma urgente, vai acabar rapidamente, então eu preciso da minha 9,5. Não gostei, ó, ser bem sério, o Copacol e a Liga, né, os patrocínios ali de cima, eles estão meio sumidos nesse tom cinza. Se ficasse dourado, eu acho que ia... Será que não ia ficar demais? O outro patrocínio tá mais dourado, né, mas... Pensando que o número atrás também seria dourado... Ah, não, aí é ruim, aí me desculpa. Mas esse, pelo menos esse tom de cinza... Número tem que ser branco. Não sei, ficou meio... Também acho que faria bonito. Só por isso não vou dar 10, mas está ótimo, 9,5. Tô contigo, Fusca. Fui influenciado. Tá justo.